Por que você deve limpar as energias dos moradores antigos da sua casa? Eu sou a Bruna e nesse perfil aqui eu te ensino como harmonizar a tua casa pra você atrair mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. Seguinte, se você mora numa casa onde anteriormente moravam pessoas, outras pessoas já conviveram aí, seja uma casa alugada, seja a casa própria, se tiveram pessoas que já conviveram aí, é extremamente importante a gente fazer a limpeza energética. Além da limpeza física, claro que a gente já tem o costume de fazer quando a gente entra numa nova casa, também é importante a gente fazer a limpeza energética. Por quê? Porque a energia dos moradores, elas ficam plasmadas, como se tivesse gravado nos nossos móveis, nas nossas decorações, nas nossas paredes, em cada cantinho da nossa casa. A energia, ela flui, ela reverbera, ela vibra e ela acaba como se estivesse ficando grudada nos móveis, na decoração. Por mais que essa pessoa, quando se mudou, essa família, quando se mudou na sua casa, levou os móveis, nas paredes existem energias que ficam gravadas. E aí, o que que acontece? Pode ser que essas pessoas tenham passado por enfermidades, enquanto moraram aí, das mais graves, às vezes uma doença grave, ou às vezes gripes, coisas que aconteceram ali, que acabaram tendo enfermidades. Pode ser que essa família tenha passado por brigas, discussões, às vezes das mais graves também, que levou a alguma separação, ou às vezes não, só aquelas discussões bobinhas do dia a dia. E pode ser que essa família também tenha passado por instabilidades, problemas financeiros, que às vezes levou a família a uma falência, às vezes é até o motivo da família ter se mudado, às vezes teve que ir para uma casa menor, ter se mudado de casa para economizar um pouco de dinheiro, ter vendido a casa para conseguir levantar um dinheiro, ou às vezes não foi uma coisa tão grave. Mas muita instabilidade financeira, coisas que a família acabou passando, que atrapalharam as finanças deles. Independente do que essa família tenha passado aí, talvez você esteja ciente disso, talvez não, às vezes você foi para uma casa e você nem sabe quem morava aí, você não sabe o que aconteceu, mas independente se você sabe o que aconteceu ou não, se essas pessoas passaram por essas coisas ou não, Então é extremamente importante, da nossa parte, a gente proteger a energia do nosso lar, para a gente estar nas rédeas da situação. Senão, o que acontece? Até os chineses, eles usam um termo que é o seguinte, e aqui eu falo dos chineses por quê? O Feng Shui, ele é uma tradição milenar chinesa, então foram os chineses que descobriram essa técnica, e hoje ela se disseminou para o mundo inteiro, mas era uma técnica realmente só do Oriente, agora que a gente está tendo o privilégio de conhecer essa técnica e aplicar aqui nas nossas casas também. Mas os chineses, eles têm a crença de que uma pessoa que entra numa casa, é como se ela estivesse vestindo os mesmos sapatos da outra pessoa, né? Esse é um termo que eles usam para explicar, mas o que acontece? Geralmente uma pessoa que entra numa casa, num estabelecimento, até às vezes estabelecimento comercial também, né? Isso também acontece, mas uma pessoa que ela entra numa casa, que tem aquelas energias plasmadas, gravadas, ela vai tentar repetir aquela mesma história que aconteceu. Então, por exemplo, se você entra numa casa de uma família que se separou, tendência de o teu casamento acabar se separando depois de um tempo, por quê? Ainda vibram esse tipo de energia ali dentro e o teu relacionamento vai ser influenciado por isso. Se você vive numa casa, se você foi viver numa casa onde ali teve enfermidade, grandes chances são que você vai ver isso se repetindo também na sua vida, na sua família, porque aquelas energias ainda estão gravadas ali dentro e vão acabar influenciando a tua família que vai passar a conviver ali dentro. Mesma coisa nos problemas financeiros. Às vezes você está indo para uma casa porque você prosperou, porque você conseguiu realizar o sonho de ter a sua casa própria e às vezes você vai para uma casa de uma família que acabou falindo, tendo problemas financeiros e o que elas estão passando é justamente o contrário de você. Estão saindo de uma casa própria para ir para uma casa menor ou para ir para um aluguel, porque estão passando por dificuldades financeiras. E aí que você está numa crescente da sua vida, financeiramente falando, conquistando o que você tanto sonhava e às vezes por não fazer essa limpeza energética dos antigos moradores, você acaba replicando essas dificuldades financeiras que a família anterior passou ali, por quê? Você se colocou dentro de um ambiente onde fluem essas energias da escassez financeira, dos problemas financeiros e aí você vai estar correndo o risco de repetir essa mesma história. Olha, repara uma coisa, começa a olhar, provavelmente você já deve ter reparado nisso, mas começa a olhar na rua quando você está olhando, quando você está andando, os pontos comerciais, aqueles pontos comerciais da sua cidade que você fala, nossa, mas aqui não para ninguém, aqui sempre abre alguém independente, às vezes é de comida, de colchão, de imóveis, de carro, não importa o que abre aqui, não vai para frente. Por quê? Porque a energia que está ali, ela está plasmada, indiferente da pessoa que entra ali e acaba vestindo o mesmo sapato, ou sendo, percorrendo o mesmo caminho. Nos ambientes comerciais é muito fácil da gente ver isso, porque as pessoas colocam o letreiro, porque as pessoas mudam todo o layout quando começa um novo negócio ali. Nas casas é mais difícil, às vezes você passa 20 anos na frente de uma casa e não imagina que tem gente se mudando, entrando, saindo daquela casa. Então, por isso que eu falei para você dar uma reparada aí nos pontos comerciais, né, que é mais fácil de você perceber. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para você, é para você entender isso, a importância de você limpar as energias dos moradores antigos da sua casa. Bom, se você se interessou por esse assunto, já aproveita, me segue aqui, porque diariamente eu posto conteúdo como esses aqui, e você me seguindo, as plataformas elas vão te avisar, assim que eu postar um vídeo novo aqui para te ajudar, as plataformas vão te mandar uma notificação para você assistir o vídeo novo. Já aproveita, comenta aqui o que você achou desse vídeo, e deixa um like, um joinha, compartilha com outras pessoas para ajudar a estender, expandir essa informação e ajudar a crescer o meu trabalho também. Obrigado!